Madrugada, e eu sem som, o pensamento está tão longe, tá buscando ela. Polidão, vai machucando, o coração tá apertado, tá pedindo ela, o porta-retrato da sala traz recordações. E esse amor despedaçado, feito um cristal quebrado, jogado no chão. Polidão, vai saudar e vai dizer que ainda gosto dela. Me sinto um pássaro sem rio, voando sozinho, sem os beijos dela. Polidão, vai saudar e vai dizer que ainda é meu coração. E tudo aqui sem ela é nada, é um jogo de catamarca, é um céu de solidão. Polidão, vai machucando, o coração bate apertado. Polidão, vai machucando, tá pedindo ela. O porta-retrato da sala traz recordações. Polidão, vai machucando, voando sozinho, voando sozinho, voando sozinho, voando sozinho, voando sozinho, voando sozinho. E esse amor despedaçado, feito um cristal quebrado, jogado no chão. Mais saudade vai dizer que ainda gosto dela Me sinto um pássaro sem rio Voando sozinho sem o peito dela Mais saudade vai dizer que dói meu coração E tudo aqui sem ela é nada É um jogo de carta marcada É um céu de solidão É um céu de solidão É um céu de solidão